Quando eu parei, aí veio o projeto do Futebol 7 no São Paulo, na qual eu fiz parte de um projeto. Me ligaram e, olha, nós queremos alavancar o Futebol 7 e o São Paulo está com o projeto de montar o melhor time do Brasil. Foi outra modalidade no qual você foi campeão também. Aí eu virei e falei assim, mas eu vou entrar nessa rotina de novo, não sei o que tal. Mas o que me atraía? A competitividade. E eu sempre fui um cara que gostei de jogar o futebol de campo. Eu cheguei a ter oportunidades de ser profissional de campo, mas as coisas não fluíram. Então eu sempre tive esse gosto pela grama, essas coisas e tal. E como era uma coisa mais tranquila, por exemplo, no Futebol 7 a gente treinava todo dia. O Futebol 7 ia se treinar duas vezes por semana e jogar no sábado. Então me atraiu até como forma de, poxa, legal. Eu me mantendo ainda em evidência. Como o meu trabalho é de escola de futebol, tudo foi legal. O professor ser um jogador de São Paulo. O útil é agradável. Mas a minha atração maior era a competitividade. Então quando eu falo, nós vamos montar o melhor time do Brasil para bater de frente com o Flamengo e Vasco, que estão ganhando tudo, eu falei, eu quero. Mas teve nessa competição, como que era, você fala até duas vezes por semana, como que eram os treinos assim, era enxugado? É mais parte técnica, mais parte tática, né? Então, por exemplo, a gente ia no Morumbi, na parte social lá, tem o campo oficial do Futebol 7. Então se treinava das 10h à meia-noite. Mesmo porque muitos que estavam participando desse projeto já não faziam mais parte de equipes profissionais. Então estava trabalhando, estava com suas empresas. Então não dava para ser no horário. Então era o horário que vocês tinham disponível. E era um horário sensacional, porque acabava a meia-noite, a gente se reunia ali. E era a resenha, que era o mais legal de tudo. Era a resenha, a resenha com amigos que jogamos junto quando eu tinha 18 anos, a resenha com outros amigos que jogamos contra, a resenha com os caras que foram profissionais famosos, a família de Nilson. Todos eles participavam também. Todos eles participaram também. Em algum momento nessa trajetória desse equipe de São Paulo, esses caras estiveram junto. Então era muito legal. E a parte de competidaria, nós conseguimos alcançar o objetivo. Fomos campeões da Supercopa do Brasil, fomos campeão paulista, fomos campeão de diversas coisas. Mas aí também chegou uma hora que, 2016, 2017, eu também não conseguia mais, porque daí começou a ter os circuitos brasileiros. Então, cara, sexta-feira, quinta-feira eu viajo para o Rio. Ficava sexta, sábado e domingo no Rio. Entendeu? Eu já não aguentava mais aquele lance do hotel. É, ou da concentração. Eu até brincava. Gente, eu posso chegar na hora de entrar na quadra para jogar? E depois ir embora. Depois eu vou embora? Eu até brincava. Se for isso, eu vou jogar até 50 anos. Nossa. Entendeu? Mas eu não... Sabe, aquele mundo, aquela atmosfera que todo mundo curte, que todo mundo gosta, né? Amigos meus, até hoje falam, cara, eu sinto falta da atmosfera e tal. Eu não sentia falta disso, né? Eu não sentia falta disso. E aí foi uma coisa muito tranquila, muito bacana. Hoje eu mantenho esse lado atleta, né? Porque quando eu parei de vez, a gente acaba dando uma descambada, acaba largando, acaba num monte de coisas, né? É uma vida, né? Treinando, às vezes você precisa parar pelo menos um pouquinho. Não, eu precisava mesmo, né? Eu precisava, Danilo. Eu precisava dar uma respirada, eu precisava... Não tinha mais motivação, não tinha mais vontade. Aí a vida me trouxe, né, umas dificuldades na qual eu tive que ressurgir. E aí o esporte, né? Eu falo que o esporte, ele é sensacional, cara, porque na minha vida principalmente, ele me tirou de coisas ruins, tenho certeza disso, porque eu não nasci em berço rico, né? Eu sempre tive boas condições, mas eu morei num lugar em que muitos amigos meus foram tomar o caminho, foram pra droga, foram pra bebida, né? E o esporte me trouxe só coisas boas, né? Não bebo, não... Poxa, tem, né? Essas coisas todas aí. É o que fez o diferencial, né? É a diferença. No caso do preparo físico, né? É a diferença. E hoje, nessa minha etapa da minha vida, né? Com isso tudo que aconteceu, né? Com a minha separação, com a minha vida virou de cabeça pra baixo, né? Uma coisa inesperada, o esporte me deu esse suporte pra eu poder ressurgir. Então, eu tava com 96 quilos, tô com 76 hoje. Muita diferença. Natação, né? Você sabe muito bem disso. Comecei aí a ter um gosto por natação, a musculação, o maitai surgiu na minha vida com uma forma legal, bacana. Você deu a oportunidade de aprender coisas assim que, lógico, na cara de jogador é difícil, né? Não tem jeito. Então, o que que eu penso? O que que é assim que aconteceu na minha vida? Ao invés de eu voltar a jogar futebol, né? Então, eu podia jogar sábado com os amigos aqui, domingo com os amigos ali. Não, não sei o que tal, não. Eu não senti essa necessidade, né? Eu senti a necessidade, eu sinto a necessidade de estar em movimento. Sim. Então, pra mim, né, até é engraçado, tem os amigos, vamos bater uma bola, vamos jogar, né? Hoje, em São Paulo, tem campeonatos extra oficiais que o cara paga mil reais pro cara fazer um jogo, né? E eu, os caras me ligam, não sei o que tal, eu falo, não, cara, eu tô fora, não é meu, eu não quero, não é tal. Então, eu tenho mais prazer em correr, né, em nadar, do que isso. Do que você fazer o próprio futebol que você fez há anos. É, do que isso, né? Do que propriamente isso. Então, é um rumo totalmente diferente, mas mantendo essa ideia de guardar de vida, de esporte, de se cuidar, né? Que eu te falei, o esporte é diferente, porque você perde hoje, né, cara? Você lamenta, você chora, você fica nervoso e tal, mas você não tem oportunidade de ficar lamentando muito. É que o esporte, assim, ele te abre oportunidades. Basta você querer aproveitá-la, e você aproveitou bem. Você se formou, você tá se cuidando, você é ativo. É, é isso. E, assim, né, que eu te falo, a força, né, Danilo? A força de você ter que, amanhã eu tenho que treinar, porque quarta-feira eu tenho jogo, eu tenho que ganhar. Eu não posso ficar me lamentando. É pra vida. Tanto que eu converso com algumas pessoas, nesse, no mundo acadêmico, pedagógico, essas coisas, eu falo, o caminho não é o estudo. Sim. Eu falo pras pessoas, essas pessoas falam assim, é louco. Ah, não, mas o povo tem que, é, precisa de estudo pra, pra, pra melhorar, né, e tal. Precisa ser, eu não acho, o caminho não é o estudo, o caminho é o esporte. Uma criança faz uma favela, se você pegar ela e dar esporte pra ela, e pedir a contrapartida do estudo, ela vai te dar essa contrapartida. É verdade, é verdade, faz muito sentido isso. Se você, se você, querer que ela estude, tá entendendo, né, estuda, tá entendendo, e o esporte fica como se fosse um segundo plano na cabeça dela, você pode ter certeza que ela vai falhar aqui no estudo, pra se dedicar no esporte, porque o esporte, porque o esporte é o primeiro na cabeça dela, o moleque da favela quer jogar bola, a criança quer jogar bola, tá entendendo? Então, ó, tá bom, você vai jogar bola, vou te dar todas as condições, mas você vai me dar uma contrapartida, você vai ter que estudar, você vai sair disso daqui, você vai não sei o que, e fora outras coisas políticas, econômicas, né, que a gente sabe que acontece. Exatamente. Mas pra mim o caminho é isso, por quê? Porque dentro do esporte, seja ele qual for, individual ou coletivo, você aprende muito, né, você aprende a perder, a respeitar, a vencer, a quebrar barreiras. São outros tipos de conceitos, não só no caso físico, né. Você aprende tudo, porque, é o que eu te falei, esses anos todos que eu tive lá fora, né, eu acho que eu evoluí muito mais a parte mental, ser humano, né, de me desenvolver muito mais do que propriamente a parte técnica, física e, né, hoje eu acho que fisicamente eu sou mais forte do que quando eu jogava, eu jogava com 84 quilos, 85 quilos, não me preocupava com certos tipos de fortalecimento, né, com, como posso dizer, com coisas específicas. Hoje eu tenho muito mais conhecimento, né, então você vê a evolução, a evolução de tudo isso, mas a parte esportiva, ela continua a ser a mesma. É mesmo, é ganhar, perder. Ela só teve atualização, no caso, na preparação física, mental. É isso, mas é aquilo, nós precisamos ganhar, né, precisamos ganhar, tá entendendo? Mas dentro desse contexto, o que o ser humano aprende, o que o ser humano, né, desenvolve é uma coisa fora do comum, assim, né, pelo menos pra mim isso foi demais, porque com 13 anos eu já tava morando aí embaixo de aqui, bancada, eu já tava ganhando dinheiro, eu já tava, né, lutando. Tipo, você já tava com aquela responsabilidade nas costas ali, ó, já faz isso aí. Eu já tava correndo atrás, eu já tava querendo resolver, então assim, né, hoje eu falo muito isso, né, nossas crianças, nós passamos um momento de pandemia aí e deu-se um start pra esse lado da, né, esse lado físico, né, principalmente aquelas pessoas sedentárias que não dava a mínima, né, achava que isso era mais uma perda de tempo, agora as pessoas vêem quanto é fundamental você ter que colocar seu corpo pra movimentar, né, pra você. Porque você, você, você trabalha, né, muitas coisas, né, Danilo, assim, é muitas coisas, cara, e é isso, cara, é uma vida inteira bacana, né, uma coisa de, é, que eu sou muito, tenho muito orgulho, não me arrependo de nada, Danilo, de coração, o lado do futebol de campo que eu, que eu falei, eu tive a oportunidade de ser profissional no Santo André. Sim.